A CIDADE NO BRASIL Tu aço eu quero fingir De pé de meia furado Nem a estola tu nas cincas Vai ser pobre pôr-te lá Só gastei, gastei, gastadeira Gasto tudo a vida inteira Compre tudo a Louis Vuitton E à sexta eu moro na feira A terra da dona da chega para o dia só Um dia vou ser pobre e não erras Um dia vou gastar e a paz graça À linda vou contigo e vou agora Vou campi, mas vou falar Vou para a França e é de graça Um dia vou ser pobre e não erras Um dia vou gastar e a paz graça À linda vou contigo e vou agora Vou campi, mas vou falar Vou para a França e é de graça Amiga, o que eu faço é o meu dinheiro Não é o meu Deus cheiro Eu vou beber mocha, vou para a graça Ai vou gastar o meu dinheiro Vou gastar o meu dinheiro Vou gastar o meu dinheiro Ai vou gastar o meu dinheiro Vou gastar o meu dinheiro Vou gastar o meu dinheiro Tu aço eu quero fingir De pé de meia furado Nem a estola tu nas cincas Vai ser pobre pôr-te lá Só gastei, gastei, gastadeira Gasto tudo a vida inteira Compre tudo a Louis Vuitton E à sexta eu moro na feira Até me dá dor, nada me chega para o dia Um dia vou ser pobre e não erras Um dia vou gastar e a paz graça À linda vou contigo e vou agora Vou campi, mas vou falar Vou para a França e é de graça Amiga, o que eu faço é o meu dinheiro Não é o meu Deus cheiro Vou para a mocha, vou para a graça Um dia vou ser pobre e não erras Um dia vou gastar e a paz graça À linda vou contigo e vou agora Vou campi, mas vou falar Vou para a França e é de graça Amiga, o que eu faço é o meu dinheiro Não é o meu Deus cheiro Vou bem, mas eu estou para a praça Há gastadeiras! Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia em te faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdez e nascer Tens o blog do Carnaval E veamos E veamos